Coraça de justiça é um dos segundos elementos enumerados na armadura de Deus. No livro de Efésios capítulo 6, nós nos encontramos com a Coraça de justiça. A Coraça de justiça é o que nos vai trazer a nossa proteção do coração e a proteção que nós precisamos para nós podermos mantermos em justiça. Para nós podermos executar a verdade, que é o que nós falamos no vídeo anterior. Agora o que passa? Nós temos a Coraça de justiça. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 24, fala E vós revistais de novo homem, revistindo de novo homem, não de aquele homem antigo, mas de novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, a Coraça de justiça é o que nós nos guardamos para o Senhor. Quando nós vamos agir de um jeito e o que primeiro pensamos é o que o Senhor faria. É isso que nós temos que fazer. Então, será que o Senhor faria injustiça ou será que o Senhor faria justiça? Será que o Senhor está disposto a magoar alguém de qualquer jeito, sem razão, para suprir a sua própria necessidade, egoístamente? Será que o Senhor Jesus estaria disposto a ferir alguém de forma egoísta? Essas coisas são as que nós temos que pensar quando nós falamos da Coraça de justiça. Então, o livro de Efésios capítulo 24, versículo 24, fala de nos revistir. O Colossenses capítulo 3, nos fala de se nós, agora somos cristãos, somos novos convertidos, então temos que agir como Jesus agiria, procurando as coisas da cima, dos reis e dos céus, e não as da terra. Então é importante que a gente entenda que o Coraça de justiça significa como que a gente vai agir, como que o coração, meu coração está a sentir-se, como que minhas entrañas, elas se sienten, se sienten tranquilas ou se sienten nervosas, estão em medo, estão em temor, porque estão a fazer uma coisa errada, e a gente conhece e sabe muito bem que está errado o que vai fazer ou está a fazer. Por que está errado? Porque está a magoar alguém, porque está a fazer dano, está a estragar a felicidade de alguém, está a abusar de alguém, ou então está simplesmente a ir contra a vontade de Deus. E está fazendo justiça, e ali é onde está esta pieza, esta pieza importantíssima da armadura de Deus, ela tem sua função, e é manter a justiça, que as coisas se façam de jeito justo. O Efésios capítulo 5, versículo 9, fala o seguinte, Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça, e verdade. Ou seja, se não tem justiça, então já não está dentro da bondade de Deus. Se não tem justiça, então não está a andar em verdade. Está a se mentir, está a se enganar. Então, se a gente quer realmente estar com a armadura de Deus, com essa pieza importantíssima da armadura de Deus, a gente tem que procurar justiça, sempre. Sempre. Ora, Jesus falou o seguinte, ele falou assim, Ele falou assim, para a gente fazer ao nosso vecino o que nós queremos que seja feito para nós. Então é importante porque eu não quero ir fazendo as coisas que na verdade eu não quero para mim. Se eu não quero para mim, significa que eu vou fazer dano para alguém. Então, a gente tem que procurar justiça. Justiça significa sempre pensar se isto também dá para mim ou não. Efésios 5 não é falado disso. Então, como sempre, a coraça de Deus, ele vai ligar com Jesus sempre. E Jesus é nossa proteção, Jesus é a nossa armadura de Deus. Então, a coraça é o que Jesus fala, é a justiça. Ele pede justiça, ele pede amor, pede tranquilidade, pede perdão, pede todas as coisas boas. É Jesus. Agora, se você ainda não tem a capacidade de agir como Jesus agiria, então você precisa de Jesus no seu coração. Precisa viver com a mentalidade de Jesus, com os pensamentos de Jesus. Se você não pode, porque Jesus não está ainda em você, você tem que chamar Ele. Simples. Faça uma anelação como esta. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu me arrepento de todos os meus erros, meus pecados. Deus me conceda a vida eterna, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por Jesus. Você confessa. Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Para sempre. O Senhor é meu Deus e meu Salvador. Você faz um relacionamento com Jesus. Fala com Ele. Conta para Ele a tua história. O que você desagiaria fazer. E você se dispõe para Ele. Ali você está trabalhando em justiça, porque está à procura de Jesus, porque é Ele que você precisa para você agir em justiça. Se você não tiver Jesus, é muito difícil você agir em justiça. Você vai, talvez, agir em justiça quando você vê que é conveniente para você. E, do contrário, sempre vai procurando a sua conveniência. E é porque Jesus não está ali presente. A curaça de justiça, ela vai ligada com Jesus. O Efésios, capítulo 6, versículo 14, fala. Diz assim, E vestidos a curaça da justiça. Ou seja, aquela a cuidar o coração. O livro de Proverbios, capítulo 4, fala. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. Porque de ali é que manda toda a vida, não é? De ali manda todos os deseos, sejam bons, sejam maus. Então, a gente tem que entender que é que procurar a justiça, porque essa é a armadura. É uma parte da armadura de Deus. Então, é importante que você e eu conheçamos a justiça. Se nós não conhecemos a justiça, a gente não vai ter a chance. E quem é a justiça? Jesus. Jesus está ligado ali. Jesus é justiça. Jesus é verdade. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ou seja, a vida que é da justiça. Então, é importante que nós nos lembremos da frase que nós estamos a usar. O que é que Jesus faria em esta situação? E ali a gente vai agir de acordo com o que Jesus faria e vai entrar em justiça. Então, nós queremos que podamos realmente estar com a armadura em cima. Com a armadura de Deus. Mas para isso precisamos ter justiça. Que é a coraça que nos vai acobrir o peito, as entranhas. E nós vamos sentirmos seguros. Por quê? Porque assim como o Senhor está propondo nesta batalha, nesta caminhada, nesses momentos, nesses dias tão difíceis. Agora, vamos ver aqui. Diz assim. Diz assim. Romanos capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte. Pois, pois, que diz a Escritura? Criou Abraão e Deus, criou Abraão a Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, quando a gente age em fé por causa da promessa de Deus, Deus conta isso como injustiça. Perdão. Como justiça. Por que conta como justiça? Porque a pessoa está confiando naquilo que está a dar a verdade para ele. Está confiando naquilo que ele sabe que é o pai. Está se sometindo àquela palavra, àquela promessa. E isso lhe conta como justiça. Então, para nós ter uma coragem de justiça bem seguida em nós, simplesmente nós tendo fé nas promessas de Deus. Se a gente acredita em Deus, a gente vai estar fazendo justiça. Por que? Porque na verdade, quando você acredita em Deus, você realmente vai se inclinar para escolher de Deus, que são boas, que são acções sem egoísmo, sempre querendo ajudar, sempre querendo o melhor para o próximo. E isso é contado por justiça. Então, a coragem de justiça é o que nós precisamos. Bem importante, justiça. Você pensa sempre o que Jesus faria na situação que você está a querer agir. E aí você vai a implantar uma ideia, um plano, e vai fazer, e vai sair bem. Por que? Porque o Senhor está dentro do plano. A coragem de justiça é simplesmente você se manter justo, sem egoísmo, ajudando os outros, sempre pensando o que Jesus faria. Por isso, vamos falar, aceita Jesus, se ainda não, aceitou, aceita Ele, o Senhor Jesus, que faça o meu Senhor, o meu Salvador, me perdoe os meus pecados, me ajuda, me conceda a promessa do Espírito Santo, me ensina a sua palavra. Em nome de Jesus Pai, obrigado. E aí, o Senhor vai comentar, vai falar com você, e vai ensinar a você que é justiça, e você vai ficar coberto, revestido, com a curaça de justiça. Ser protegido, seu coração, ser protegido, sua sustentánea vai ser protegida, você não vai sofrer de pena nenhuma, porque você vai estar andando em justiça. Tá? Deus abençoe, e vamos andar em justiça, pensando sempre como que o Senhor Jesus agiria. A paz do Senhor Jesus.